Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o Arduino, a gente vai estar controlando o motor DC, motor de corrente contínua, vamos estar também dando uma revisãozinha aqui sobre a função MAP e as entradas analógicas e saídas PWM. Primeiro eu vou definir aqui o pino 14 do Arduino, que é uma entrada analógica, vou chamar ela de potenciômetro, embaixo aqui eu vou colocar uma variável chamada valor, de tipo inteiro, e vamos estar exibindo para controle aqui no nosso monitor serial, serial begin, 9600 pautas, aqui embaixo no nosso laço principal eu vou estar atribuindo o que vier do pino analógico, pino chamado potenciômetro agora, resolvi colocar o nome completo, o valor que vai vir dessa função vai ser guardado ali na variável valor, aqui embaixo eu vou atribuir tudo com a função MAP, vou colocar o primeiro parâmetro aqui, valor, e o que vem do analógico READ varia de 0 a 1024, no caso aqui é 23 porque o 0 também conta, né, programação. Já o parâmetro de variação da função MAP vai de 0 a 256, o 0 também conta, vai ser 255. Vamos exibir tudo aqui no monitor serial, usando o serial print, ln, para pular uma linha, e vamos fazer um teste aí. Bom, o potenciômetro, tanto na posição máxima, vai dar 255, e na posição mínima, eu vou rodar aqui, ele vai para 0. E dessa forma a gente tem a variação na saída, né, na saída PWM. A gente pode estar controlando o motor ou qualquer outro tipo de equipamento aí que utiliza esse tipo de sistema. Depois a gente vai falar sobre esse sistema. Voltei de novo, para o máximo, 255, e é isso aí. Bom, para verificar o que sai mesmo da função analógica aqui, né, analógica READ, vou colocar o serial print aqui em cima, e agora a gente vai ter uma variação de 0 a 1023. Vou fazer um teste novamente. Vou exibir aqui com o monitor serial. Belezinha, está aí no máximo, 1023, e se eu rodar o potenciômetro, ele vai descendo, descendo, até parar no 0. Dá para entender, né, a função vai fazer o que a gente viu no tutorial passado. Eu vou remover aqui o serial println, a gente não vai usar mais, né. Vamos controlar o motor agora. Para isso eu vou criar uma outra constante aqui, né, e vamos definir ela, chamá-la de motor. E vamos utilizar aqui o pino 9, que é uma das saídas PWM do Arduino, né. Vamos estar citando esse pino como saída, como output. Vamos utilizar para poder manipular isso, para poder rodar o motor, o analog write, write de escrever, né. A gente vai escrever no pino ali, ele vai sair o sinal analógico para controlar o motor. Não é necessário que seja uma saída analógica para o write, para o read precisa, para a leitura, né. Para a escrita pode ser qualquer pino, desde que seja PWM, neste caso. Belezinha, vamos fazer um teste. A gente observa aqui o motor, ele vai diminuindo. Estou utilizando um cooler de computador, ele também é corrente contínua, né. É o DC. E dá para observar que funciona direitinho, né. Não está no máximo, se eu colocar no máximo o cooler para. Agora eu vou colocar aqui. Ele está rodando um pouco devagar porque ele é de 12 volts, né. Eu estou usando um pouco menos de voltagem. Lembrando de usar um transistor para alimentar os ventiladorzinhos. Eu tenho um tutorialzinho também, explicando como fazer, né. Na parte de drivers e acionadores. Vou deixar o link aqui para o pessoal estar olhando. Fique ligado, aqui no canal tem outros vídeos sobre programação, linguagem C, Proteus, Java e muitas outras coisas. Até a próxima aí, galera. Valeu! Legenda Adriana Zanotto